Rafinha e SQ, Renan da Penha O que te adulte pro NASA saindo da atmosfera Envolvindo a nossa rave, adora menina Aperta o cinto, mora o tubo, quer sentar nem todo junto Aperta o cinto, mora o tubo, senta, senta, senta Agora, tá a vibe do Rafinha, vai! Crazy, 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 me levar pro canto, pode no meu love, love O que te adulte pro NASA saindo da atmosfera Aperta o cinto, mora o tubo, senta, senta, senta Aperta o cinto, mora o tubo, senta, senta, senta Obrigado.